Olá! A paz do Senhor Jesus aos nossos queridos irmãos e aos nossos amigos que nos assistem. Eu sou a Cláudia Schmittel e este é o programa Momento Agro Pastoril. É com grande alegria que estamos aqui para apresentar a estreia deste conteúdo pela TV Manaim e também pelas multiplataformas da Igreja Cristã Maranata. Neste programa, vamos trazer a vocês informações, dicas e novidades sobre o mundo do agronegócio. Nosso objetivo é mostrar o trabalho árduo dos nossos agricultores e pecuaristas, falar sobre as técnicas mais eficientes do cultivo, cuidado com os animais e também preservação do meio ambiente. A agropecuária é a base da nossa economia e é fundamental para garantir a segurança de toda a população. Por isso, queremos valorizar, divulgar o trabalho desses profissionais que dedicam suas vidas ao campo. E dentro deste propósito, destacaremos aqui as ações sustentáveis que são realizadas no Manaim por todo o Brasil. Fique com a gente, porque temos muito a aprender juntos e a compartilhar com você. Por isso, fiquem ligados no Momento Agro Pastoril, que traz as notícias do campo até você. Na edição de hoje, o nosso assunto será a sustentabilidade dos Manains. Você verá que visitamos o Manaim de Domingos Martins, no estado do Espírito Santo, para contar um pouco de sua história, as grandes operações do Senhor e mostrar como as atividades sustentáveis estão presentes neste lugar. Os Manains funcionam como uma cidade e você conhecerá mais detalhes dos seus setores para o seu funcionamento durante os seminários. Também detalharemos, nessa edição, o conceito de Manaim sustentável e as ações que tornam a sustentabilidade visível neste lugar. E você sabe o significado desta palavra, Manaim? Esta palavra vem do hebraico e significa acampamento de anjos. Estes lugares tão abençoados funcionam como uma cidade. Eu tive a oportunidade de estar no Manaim, juntamente com a nossa equipe, para fazer uma matéria que você verá a seguir. Conversamos com o Pastor Luiz Eugênio, coordenador do Manaim de Domingos Martins, que nos contou um pouco sobre o funcionamento desta cidade. Acompanhe a matéria. O Manaim de Domingos Martins é comparado a uma cidade. Isso porque seu funcionamento abrange diversos setores para acolher milhares de pessoas a cada seminário. Quem explica como funciona essa administração é o Pastor Luiz Eugênio. E aqui nós temos muitos setores funcionando. Porque uma cidade funcionar precisa de todo um corpo, né? Falando um corpo, igreja como um corpo, é que na verdade é um corpo funcionando. Com todos os seus detalhes, milho de detalhes, desde as aulas que são dadas, são transmitidas para todos os países, todos os lugares do Brasil também, até o funcionamento da limpeza do Manaim. A equipe da cozinha, a equipe médica que tem ambulância, que tem que ficar com plantão o tempo todo ali, né? Então nós temos bombeiros, nós temos uma estrutura de apoio para que isso não funcione, como as cantinas, que às vezes alguém quer fazer um lanche extra. Então, na verdade, o Manaim torna-se uma cidade por quê? Porque as pessoas aqui não tem como sair lá fora para comprar, mas tem tudo aqui dentro. Desde a alimentação até os locais para dormir, para descanso, né? E aqui é de sinais para poder, a hora de recolher, a hora de acordar, a hora de ir à aula, a hora de encerrar a aula e tal. Então, são tudo aqui, é uma cronologia de organização para funcionar no meio da multidão. No meio de 3 mil pessoas, se não tiver uma coisa bem estruturada, aí fica difícil. Tem que ter, aí as pessoas atendendo, né? Se obedecendo as orientações para funcionar bem. E por isso que não tem um problema aqui, né? Nesse sentido. Tudo isso é feito por um objetivo maior, que é a transmissão da doutrina aos milhares de seminaristas aqui presentes. Também para aqueles que acompanham nas plataformas digitais da Igreja Cristã Maranata. O importante são os que participam dos eventos aqui. Isso que é importante. E queremos que o povo participe, porque aqui é o centro da doutrina da Igreja, né? O centro doutrinário da Igreja. O Manain, para nós, é um marco, porque dele parte o ensino para todo mundo, né? E a velocidade... Hoje em dia, com as redes sociais, com a internet, a velocidade do ensino é fundamental. Hoje nós estamos nas redes sociais, né? Aqui nós temos uma aula aqui, é transmitir para o YouTube. Então, não só os membros, como não-membros, podem assistir as aulas, viu o que nós estamos falando. Então, é uma coisa que hoje nós estamos no mundo, né? Estamos pregando para o mundo, então... Entendermos o funcionamento do Manain é essencial, antes de chegarmos a setores mais específicos. Cada departamento, nós observamos o cuidado dos voluntários. Na cozinha, por exemplo, nós recebemos insumos produzidos no próprio Manain ou produzidos por outros agricultores. Tivemos a oportunidade de conversar com o voluntário, que nos contou como é esse funcionamento e esse trabalho, e de uma equipe que prepara toda a alimentação equilibrada para os seminaristas. Aqui nós temos as nossas funções cotidianas, os nossos setores de trabalho, e nós subimos aqui para trabalhar. Alguns irmãos sobem na quarta, outros na quinta. No meu caso, eu chego aqui na sexta-feira à noite, fico aqui até o domingo. É algo muito bom, porque nós vemos o milagre acontecer. Aqui nós acordamos às cinco da manhã, mas é algo bom, porque nós sentimos o cansaço físico, mas nós sentimos o vigor, o renovo do Senhor. E em alguns intervalos, onde o trabalho diminui, alguns irmãos descansam um pouco mais, principalmente as irmãs, mas o restante o trabalho não para. Ele sempre é contínuo, no dia a dia, até que tudo seja preparado. Hoje nós vamos dormir, mas o alimento de amanhã já está encaminhado. A carne já está temperada, os legumes já estão lavados e preparados, o feijão já está cozinhando, então o feijão dorme na panela cozida, amanhã é só temperar e começar o processo com uma casa normal, porém em grande quantidade, em grande volume. Vale a pena ser voluntário aqui no Maranhão, servindo aqui num mundo de 3 mil, 4 mil pessoas às vezes, pessoas se alimentando, comendo, fazendo suas refeições no tempo certo, no tempo correto, com alimentação sadique, é preparado, você pode observar com todo carinho, com todo zelo, com todo amor, respeitando normas de qualidade, respeitando todos os padrões de higiene, de nutrição. Então aqui há todo um preparo, as pessoas às vezes não imaginam a grandiosidade que é o trabalho na cozinha. E nós somos felizes por aquilo que Deus tem operado, por aquilo que Deus tem feito. As refeições são feitas, como você pode observar, ali nas panelas, o equipamento, hoje nós temos um equipamento aqui na cozinha de última geração, equipamento que é usado em cozinhas industriais no Brasil e no mundo. Então nós aqui recebemos toda uma infraestrutura para trabalhar, para fazer preparo de alimento para 4 mil pessoas aproximadamente, sem problema nenhum. Nós temos estrutura para isso. E todo mundo vai ser servido em tempo hábil, com alimento preparado aqui dentro. Como você pode observar ali, agora há pouco, os alimentos, as irmãs colhendo, catando feijão. Elas estavam preparando, dando últimos acertos, antes do feijão ir para o fogo. Ali as irmãs sentam, imediatamente elas limpam 60 a 120 quilos de feijão. Nós temos ali uns mirinos que trabalham no tanque de cubas, de panelas grandes. Aí você precisa ver, há sempre um louvor, há sempre os irmãos cantando, são 4 varões que pegam ali e não param no trabalho cantando e louvando. Aí nós percebemos, há uma gratidão. Isso é maravilhoso, isso é muito bom, e isso serve de incentivo para aqueles que vêm, às vezes, conhecer a cozinha. Nós temos o caso de um irmão que veio aqui conhecer como é que era o preparo dos alimentos. Hoje trabalha conosco. Ele sentiu tanta vontade de servir, tanta vontade de ser útil, que hoje está conosco trabalhando nesse trabalho tão maravilhoso. Estamos aqui no Manaí de Domingos Martins. E nesse momento nós iremos conversar com o irmão Marco Aurélio, que é responsável técnico pelas fontes de energias renováveis. Marco Aurélio, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Cláudio. Marco Aurélio, fala um pouco para os irmãos que estão nos ouvindo, há quanto tempo você está aqui no Manaí executando esses trabalhos? Bem, eu cheguei no Manaí ainda muito novo, estou aqui há um pouco mais de 20 anos, já passando por diversos setores. O setor que eu fiquei mais tempo foi o setor elétrico. E há um pouco mais de um ano atuando com a igreja na parte de energias renováveis. Trabalhando as matrizes aí de energias renováveis. Antes de partir para a explicação de como é o funcionamento na prática do setor de energia renovável, o engenheiro elétrico Marco Aurélio explica esse conceito tão importante. Nós entendemos como energia renovável aquela energia limpa capaz de extrair sem agredir a natureza. Então, a energia que vem do sol, que vem de resíduos sólidos, todas essas matrizes energéticas que vêm do vento são consideradas energias limpas e por si só energias sustentáveis e renováveis porque elas não agridem o meio ambiente. Vale destacar que o Manaim conta com um projeto piloto que é o biodigestor, um equipamento que permite transformar matéria orgânica em energia. Aqui no Manaim nós estamos utilizando ele em caráter embrionário para produzir gás. Num primeiro momento para a utilização para aquecer água, para diversas finalidades aqui, quem sabe até para ser utilizado na cozinha. Ele traz inúmeros benefícios para a sociedade como um todo. Um deles é a destinação correta do resíduo orgânico. Então, o resíduo orgânico é depositado ali, então toda sobra de alimentos, ao invés de ser enviada para algum aterro, alguma coisa desse tipo, é depositado ali para que possa gerar energia. Então, esse é um dos maiores benefícios. E a fonte ser uma fonte renovável. Então, você, com o resto de alimento, está produzindo energia. Não precisa extrair de uma outra fonte ou lançar mão de um outro tipo de produto para produzir a energia que é tão importante, no nosso caso, para aquecimento de água. Além da energia renovável, outro setor que se destaca no Manaim sustentável é a coleta seletiva. Estou aqui com o Kleber Roberto, responsável técnico pela coleta seletiva do Manaim. Kleber, conta para a gente como é feito esse trabalho. A coleta é feita por sete voluntários que nós trabalhamos no Manaim. E temos seis pontos específicos, que é a fazendinha, o refeitório masculino, o refeitório feminino, o refeitório dos pastores, as cantinas do Manaim. Nós temos os contêineres onde é destinado os lixos, que é coletado. Aí temos o orgânico, o metal, o papel e o plástico. A coleta é feita quatro vezes aos dias, que é coletado. Ele é levado para um lugar específico para ser armazenado, para depois ser coletado pela empresa para levar para o seu destino final. Além dos nossos irmãos, que se dedicam à manutenção desse trabalho para termos um Manaim sustentável, esse é um comportamento que é incentivado desde a infância pela igreja. E uma das formas que isso acontece é pelas atividades de plantio, que acontecem durante o seminário Unidos em Família. Veja a matéria a seguir. O Manaim de Domingos Martins está localizado em uma região da Mata Atlântica e tem mais de 400 hectares. Desde a sua fundação até os dias atuais, mais de 60% dessa área foi reflorestada. A preservação do meio ambiente é alvo de atenção do Manaim ao longo da sua história. Além de todo o trabalho profissional e de grande porte que é feito, inclusive voluntariamente, também é realizado um trabalho de educação ambiental para as crianças, em especial durante os seminários Unidos em Família. Nós estamos aqui no Manaim de Domingos Martins, Espírito Santo, onde que nós iniciamos o processo de reflorestamento em todos os Manains. Nós estamos aqui próximo de uma planta que nós plantamos há mais de 30 anos atrás e nós fazemos esse processo de multiplicação das mudas para os outros Manains, nós fazemos com as crianças, onde que elas, os pais, vêm para aprender conosco. Essa planta, a gente utiliza ela de um modo especial para quem vem, escrito no Unidos em Família, como que é o processo. Os pais vêm junto, aqui eles vêm comigo e eu explico sobre o meio ambiente, especificamente fauna e flora e os recursos naturais. Então, eu digo para eles o seguinte, olha, essa é uma planta que segura a água da chuva no lençol freático e ela serve de alimento para o ser humano e para os animais também. E aí, eles entendem que o equilíbrio ambiental é muito importante na vida de cada um de nós. E na área conhecida como Fazenda Sete Lagos, já se pode ver o resultado deste trabalho no Unidos em Família. Então, esse trabalho voluntário das crianças de fazer o plantio das mudas no copo que eles utilizaram para tomar o leite, ela torna-se um resultado fantástico. Aqui já está uma capineira que já faz matriz e alimenta o nosso gado. Eu estou com a muda aqui do capim curumi e o processo é feito da seguinte forma. Tira-se as gemas e coloca no copo. Essa primeira gema e a segunda gema colocam enterradas no substrato. Essa terceira e a quarta gema é a que vai brotar. Esse processo de plantar nos copos são feitos pelas crianças que vêm no Unidos em Família. Estamos encerrando aqui o programa, mas antes eu quero agradecer a todos pela presença e pela oportunidade de compartilhar esse momento especial com vocês. A paz do Senhor Jesus a todos. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho